Quem vai na escolinha hoje? Você tá animado pro primeiro dia de aula? Não. Dá tchau pra vovó. A vovó tá dando tchau pra você. Um dedo. Um dedo? Oi, gente! É... Eu sabia que esse dia um dia ia chegar. E hoje é o primeiro dia de aula do Miguel. Sim, o Miguel vai pra escolinha. Tô um pouco nervosa. Mas enfim, a gente encontrou uma escolinha que segue as mesmas linhas que eu quero pra que isso seja uma coisa muito natural pro Miguel. Então eu decidi ir atrás de uma escolinha pro Miguel porque ele já tá apresentando sinais de que ele precisa de uma convivência maior com crianças. E ele precisa se socializar. Nessa última semana a gente levou ele num parquinho e eu vi o quanto ele queria interagir com as crianças. E no parquinho tinha crianças maiores. ele não tava ligando pra ele. Ele ficava olhando e ele tentava ir no mesmo brinquedo que as crianças estavam. E aí eu falei, não, acho que tá na hora, né, de colocar o Miguel pra ele ter uma interação maior com criança. Porque o Miguel não tem contato nenhum com criança, assim. Então eu acho que vai ser uma coisa boa pra ele. Chegamos! Você tá ansioso? A mamãe tá muito ansiosa por você, meu amor. Agora, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Ai gente, tô aqui do lado de fora Tô só olhando ele ali no parquinho Mas ele tá assim, faz uns 15 minutos que ele tá ali E ele em momento nenhum me chamou Eu deixei ele na entrada do parquinho Ele entrou de mão dada com a menininha Eu peguei e me escondi aqui atrás, né Porque eu sabia que se ele me visse ele ia pegar na minha mão e me chamar pra ir brincar com ele Eu tava brincando, tem um menininho que fica assim Miguel, Miguel, vem Miguel E dá a mão pra ele e vai brincar Ele tá rindo Ai, meu coração E aí 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 Hoje já é o segundo dia de aula do Miguel E eu vim aqui contar um pouquinho mais pra vocês de como tá sendo Como eu disse no começo do vídeo Eu decidi tomar essa iniciativa Porque o Miguel, ele fica muito sozinho Ele fica só com a gente E em casa ele tava ficando entediado Então eu pensei comigo Vamos fazer um teste Vamos ver como vai ser Se não der certo na escolinha A gente tenta ir pra uma cidade maior Talvez uma vez, duas vezes na semana Levar ele pra um parquinho maior Pra ver se tem alguma atividade Aula de alguma coisa Então no primeiro dia de aula Eu sabia que ele ia amar Porque ele já tava com uma expectativa grande Eu já vinha conversando com ele Eu decidi, na verdade, na segunda-feira Vim aqui na escola conhecer E ver como era E aí ela me apresentou à escola Tô dentro do carro E vocês acreditam que eu tô escutando ele? Na minha cabeça, né? Porque eu não consigo escutar ele aqui de dentro Ela me contou todos os princípios que a escola tem Como funciona Aqui ele vai ter aula de música Vai ter aula de inglês Educação física E nesse dia eu perguntei pra ela Como funcionava a adaptação E ela falou que a gente precisa De pelo menos duas semanas Pra ele se adaptar realmente à escola Pra ele ver que é um lugar seguro pra ele Eu não queria vir Deixar o Miguel Deixar ele chorando Num lugar estranho Com pessoas estranhas Que ia ser um choque pra ele E eu tenho certeza Que ele não ia conseguir se adaptar Então ela conversou comigo E falou Vanessa, você vai vir Vai ficar com ele Se precisar Você entra na sala com ele Você fica com ele Quando você vê que ele tá pegando confiança Na professora Você sai Senta do lado de fora da sala Fica perto dele Pra ele ver que você tá ali Que é um ambiente confiável Mesmo ele estando ali Você tá ali perto E você tá passando essa confiança pra ele Então no primeiro dia Ele chorou umas duas, três vezes Chorou assim Me procurando Porque a primeira vez no palquinho Ele foi, brincou Saiu com a tia E de mãozinha dada Com as amiguinhas Entrou na sala No que ele entrou E ele não me viu Ele chorou Falou Mamãe, mamãe E aí ela já saiu Já me chamou E aí eu falei Você quer que a mamãe Entra com você? Aí ele fez assim com a cabeça Aí entrei com ele E depois que ele já tava familiarizado Dentro da salinha de aula Eu saí E aí ele ficou lá mais um tempo Tranquilinho Aí foi a hora da educação física Que eles foram brincar de bola E ele também me procurou E não me viu E chorou de novo Aí eu fui correndo Mamãe tá aqui com você Pode brincar Dá a mão pra tia Vai lá com a tia E ele continuou indo Então eu consegui passar Essa confiança pra ele Que mesmo ele estando Em um lugar estranho Com pessoas estranhas Era confiável Que eu tava sempre por perto E hoje no segundo dia de aula Eu falei assim Tudo que você quiser Você pede pra tia A tia tá ali pra isso E aí parece que ele entendeu O que eu disse Ele entrou na sala Ficou lá com a tia Conversando E hoje tá muito mais tranquilo Ele não tá me procurando tanto Elas tão tentando Interagir ele com tudo Nessa primeira semana Ele não vai conseguir Acompanhar todo mundo Então elas vão fazer Atividades diferentes com ele Pra vocês verem Eu tô aqui fora Dentro do carro E ele tá lá tranquilo Então hoje eu consegui Acompanhar mais de longe Ele fazendo as coisas Então me passa mais a confirmação De que já tava na hora De colocar ele numa escolinha Eu nunca pensei que fosse ser assim Tão rápido Colocar ele numa escolinha E eu pensava comigo Eu vou ficar com ele O tempo que eu puder E eu vou colocar ele Com quatro anos Porque é o que a lei Determina E eu via o quanto A nossa rotina já tava Meio que deixando ele Entediado Porque por mais que a gente Fizesse brincadeiras diferentes Com ele o tempo todo E passeasse Parece que ele já tava Acostumado com tudo aquilo E ele queria mais novidade Parece que ele tava ficando De saco cheio De ficar ali No nosso mundinho Sabe E foi de uma hora pra outra Que a gente decidiu Não foi pensado Eu já tinha ouvido Falar muito bem Dessa escola Já tinha conversado Com mães Uma amiga minha também Me falou muito Dessa escola E aí eu decidi Vim conhecer Quero primeiro conhecer Quem tá na escola Quem é a diretora Quem vai ser A professora dele Como vai ser A sala de aula dele Aonde ele vai comer Aonde ele vai no banheiro Então acho que isso é Uma dica pras mamães Conheça a escola Primeiro do seu filho Eu já vi vários relatos De coisas ruins Que acontecem com as crianças Em escola Tanto em particular Como em pública Mas eu penso que tudo na vida Sempre vai ter alguma coisa Ruim Que aconteceu com tal pessoa Se eu for ficar presa A essas coisas A gente não faz nada Na vida né E se eu trouxesse ele E ele não gostasse Da escola Eu também não iria forçar Essa situação pra ele E eu lembro muito bem De quando eu era criança Com a minha mãe Ele veio pra escola Eu lembro que ela Arrumou dinheiro Não sei da onde Porque a gente não tinha condições Ela comprou lápis de cor Comprou caderno E eu lembro que ela me levou E eu chorei muito Eu não sei se ela me levou Algumas semanas Mas eu lembro que eu sempre chorava Na porta Eu me deixava Ela ia embora E eu chorava muito Tinha muito medo De entrar Porque na entrada Elas passavam um pente fino Pra ver se as crianças Tinham um piolho Se tivesse Tinha que voltar pra casa E aí eu lembro Que eu tinha muito medo Porque ela tinha uma cara Muito feia Eu não lembro qual idade Que eu tinha Chegando em casa Eu vou perguntar pra minha mãe Mas eu tinha muito medo De ficar lá E eu lembro muito bem Que a minha mãe falou assim Você não quer mais ir na escola? Eu falei não Ela falou então tá bom Você não precisa mais ir Eu fiquei tão feliz Porque não era uma coisa Que eu queria E quando eu começo A fazer essas coisas Que minha mãe fazia comigo Eu começo a me colocar No lugar dela E da mesma forma Que ela me respeitou Respeitou o meu espaço Ali mesmo sendo uma criancinha Eu quero passar isso pro Miguel Eu quero respeitar o espaço dele Se ele tá demonstrando Que ele quer vir pra escola Ele quer brincar com os amiguinhos Ele quer ficar nesse ambiente Tudo bem Então a gente precisa muito Prestar atenção nos nossos filhos Tô aqui editando o vídeo E percebi Que eu não consegui finalizar Porque a diretora Foi me chamar no carro Que o Miguel tava me chamando muito E no terceiro dia O Miguel já tava chamando Pra ir pra escola Na verdade ele tava chamando Pra ir no parquinho Que lá ele vai sempre No parquinho né Amanhã você vai na escola Tá bom Hoje não tem aula Tá Então eu vou mostrando pra vocês Durante os vlogs Como vai ser todo esse processo Com o Miguel Durante essa semana Vamos ver se ele vai Progredir Ou se ele vai regredir Mas eles tão assim Impressionados com o Miguel A adaptação dele Tá sendo muito boa Ele tá gostando De ficar lá Então isso também Já é uma confiança Que me passa Que ele já tava na hora De ir pra escolinha Vou contando tudo Pra vocês durante essa semana E nesses três dias Que ele já foi A gente já consegue ver Uma diferença gigantesca No Miguel Ele tá falando Muitas palavras Porque lá Ele é o menorzinho Da turma Então ele vê as crianças Maiores conversando Brincando de uma forma diferente Ele quer imitar E é tão engraçado Que na sexta-feira Foi dia de levar um brinquedo Então ele levou O caminhão dele Favorito dele E aí eu fui buscar ele Pra gente vir pra casa E tinha um menininho Brincando com o caminhão dele Ele não deixa nem eu Brincar com o caminhão vermelho dele E o amiguinho dele Tava brincando com o caminhão dele E ele lá tranquilo Brincando com outro brinquedo Com a tia lá Conversando E olha só A diferença que é A criança sair do ambientezinho Que a gente não consegue Ensinar ele a dividir Porque como é eu e ele Como que eu vou falar Miguel Você tem que dividir comigo Então lá Tendo os amiguinhos Da mesma idade que ele Que tem que dividir Que todo mundo No círculo dele divide É normal pra ele Então eu acho que Tá acrescentando muita coisa Muita coisa boa pro Miguel Se o seu filho Já tá demonstrando Que quer ir pra escola Não deixe de levá-lo Por medo Por insegurança Vai primeiro conhecer a escola E tenta Eu acho que cada mãe Conhece o seu filho E ela sabe até que ponto Ela pode chegar Então é o que eu falei pra vocês Se eu chegasse lá Ele começasse a chorar E eu chegasse no nosso limite No limite dele Eu não ia levar mais ele Mas então é isso Vou compartilhando tudo com vocês Durante essa semana Como vai ser Ah, e eu vou contar pra vocês também O porquê que eu fui levar o Miguel E não o Osmar Até amanhã Tchau 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 Tchau